O Fim Vem O Fim Vem, o Fim Vem, prepara-te A lua se transformará em sangue As estrelas por certo cairão Lembremos que Jesus nos disse antes Preparem para a santa prevenção O Fim Vem, meu irmão, o Fim Vem O Fim Vem, prepara-te O Fim Vem, meu irmão, o Fim Vem O Fim Vem, prepara-te No cidade a figueira está brotando As searas na madura vem colher O fim dos tempos já está se aproximando Como cidade não há tempo pra perder O Fim Vem, meu irmão, o Fim Vem O Fim Vem, prepara-te O Fim Vem, meu irmão, o Fim Vem O Fim Vem, prepara-te O Fim Vem, meu irmão, o Fim Vem O Fim Vem, prepara-te O Fim Vem, prepara-te O Fim Vem, meu irmão, o Fim Vem O Fim Vem, meu irmão, o Fim Vem O Fim Vem, prepara-te O Fim Vem, prepara-te